Bom galera, mais um vídeo de hoje, mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile, e nesse vídeo aqui vamos falar a respeito aí da primeira novidade sobre a atualização, eu tava esperando sair alguma coisa né, no Twitter ou no Facebook do Mortal Kombat Mobile pra poder ter uma espécie de base a respeito da atualização, então como eu falei sempre fiquem de olho nas mídias sociais aí, que é por onde eles divulgam as coisas, tá certo? E ontem eu tô gravando na madrugada do outro dia, dia 15, foi lançado no Twitter também que eu me enviou essa foto aqui, muita gente ficou em dúvida no que é, essa aqui no caso galera é o Coringa, tá certo? O Joker, essa skin aqui é a skin do Capuz Vermelho, essa skin aqui é uma skin do Injustice 1, tá certo? Garamangas foi lançado em 2013, é uma skin de DLC, é, estranhamente, muita gente ficou, olhou a imagem, achou que era até o Magneto, não, mas é o Coringa, tá? Vamos lá, uma coisa que ficou muito estranha, que todo mundo tá comentando, ué, o Coringa por quê? Primeiro, vamos lá, o Coringa, ele já tinha sido, é, uma votação teve 2020, correto? Um discórdia do Mortal Kombat Mobile, porém, é, essa votação não valeu, tá certo? Então, muito especulou-se, até porque a gente tá aí nessa época de especulação, 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 eu tenho o Top 10, então vamos lá. É, por que o Coringa? Bom, primeiro já estão colocando bastante personagens convidados do Mortal Kombat, já tem, desde sempre, já tem aí o Jason, né, que é um convidado, tem o Fred, tem o Letterface, então, Mas o personagem tá fazendo sua estreia no Mortal Kombat, e por que o Coringa do, é, do God Among Us, não do MK11, não tem informação correta, mas pode ser que seja por problemas de licença, né, pra usar o personagem em si, eu realmente não sei. E vamos lá, primeiras hipóteses, a primeira coisa, galera, pra quem não sabe, né, no, o Mortal Kombat Mobile fez aí, é, esse ano, né, sete anos de vida aí, no dia, em abril, que é a data do lançamento, correto? E o que acontece? Eles lançaram uma foto aqui, no Twitter, tá certo? Que tá lá, os personagens aqui, a SQ de força de ataque, tá o, Milena Clássica, o Scorpion MK11, o Sub-Zero MK11, E atrás deles tem um quadro com a foto do Sub-Zero do Injustice, então foi aí, foi a primeira pista que a gente teve aí, dessa nova atualização, que é a 3.7, que vai vir, né, provavelmente vai dar 3.7. É, a última atualização foi em março, então ficamos aí, é, quase 3 meses de atualização, certo? Então, o que acontece? Vamos lá, associar isso aqui, provavelmente, eu acredito que esse aqui deve ser o Joker, ele vai, provavelmente, ter o nome Injustice, acredito, porque vem do Injustice 1, certo? Então, o que a gente pode esperar aqui, é que eles vão trazer, provavelmente, mais personagens pro time Injustice, e retrabalhar o time Injustice, né, não existe time Injustice ainda, existem personagens com o nome Injustice, que é o Raiden Injustice 2, Porém, não tem passiva pra time, né, e o Scorpion Injustice, só que o Scorpion Injustice também é um ouro muito ruim, né, ele foi personagem pra ser, foi criado pra ser personagem de vinculação, né, na época que você vinculava o MK10 Mobile, que na época, antes de 2019, o jogo se chamava MKX Mobile, que é MK10, ele passou a ser MK Mobile, depois de 2019, na 2.0, correto? Então, o que acontece? Eles provavelmente devem trazer o Coringa, creio eu, como personagem do nome Injustice, aí o que eles vão refazer? Provavelmente, se ele vier o Coringa do Injustice, provavelmente vão trazer o Sub-0 do Injustice 2, tá certo? Inclusive, o Sub-0 do Injustice 2 é um que tá entre os top 10, pra quem não sabe, ano passado teve uma votação aí, lá pra ano de março, que você votava e já saiu nesse top 10, tá desde o ano passado, eles estão trazendo os personagens, já trouxeram o Deus do Fogo, que foi o primeiro, já trouxeram O Nightwolf, o Jato Trabassindel, o Rain, o Jato Sera, a Cascade, o Fujin, e agora tá faltando 4 personagens desse Sovidade pra chegar, que é o Shinok Corrompido, o Injustice 2 Sub-0, a Millennium K11 e a Frost Mikauz. Então, se eles vão trazer essa galera aí, provavelmente eles vão trazer 2 personagens do Injustice. Ah, mas por que vão trazer o Coringa? Pode ser também que vai, foi anunciado que vai ter uma sequência do filme do Coringa, pode ser uma promoção, ou eles estão planejando trazer as skins da DC pra cá, né, Porque a gente já tem aí a skin do Baraka Largato, né, Lagarto, não Largato, que já está dentro do game, só que ela não tem o nome Killer Croc, né, que é o Crocodila da DC, e sim o Largato. Então, duas hipóteses pra inserção do Joe, que é a primeira, que eles vão retrabalhar o time do Injustice. Ah, então isso quer dizer que o Scorpion vai virar diamante? Pode ser que sim, que ele vire diamante, mas a gente realmente não sabe. Mas se esse for o Coringa do Injustice, então eles vão provavelmente retrabalhar o time do, vão criar um time Injustice, né, tipo, o Raider vai dar alguma ajuda pro Joker, o Joker vai dar alguma ajuda pra ele, o Scorpion, se ele for, né, adicionar nesse meio aí também vai ter alguma passiva, e se o Sub-0 vier também ele vai ter alguma passiva, então, provavelmente eles querem montar mais um time aí, não sei se vai ser de diamante, mas é bem provável. A primeira coisa que eu sempre falo, não crie raio pro personagem novo, que provavelmente ele vai vir pacote pago, ele vai ficar preso aí por bastante tempo, né, inclusive esses dias, no dia 8, o Rain Clássico e o Liu Kang, Deus do Fogo, fizeram 11 meses que eles estão presos em pacote pago. Sim, ah, mas tem as torres, bom, nem todo mundo tem pelo menos uma cópia, né, diga nos comentários se vocês têm uma cópia do Rain Clássico, Deus do Fogo. Então, atualmente o Rain Clássico e o Deus do Fogo são os personagens com maior tempo presos em pacote pago, não tem pacote de alma deles ainda, já vai fazer um ano agora, em julho. Então, há muito tempo, cara, já deviam ter lançado alguma coisa. O último tinha sido o Rain, em Mk1, só que depois de lançar aquele pacote, faça chover, que basicamente aquele pacote é horrível, né, foi o último pacote de alma lançado, foi lançado no passado, no meio do ano, ou seja, tem mais de um ano que a gente não tem um pacote de alma novo, tipo, pacote de personagem. Tem um pacote do time da Copa, correto, com a Cass, mas até agora não foi lançado. A Cass também é o, tá basicamente desde outubro preso em pacote pago, não tem pacote de alma dela. Ela existe, esse pacote existe, porém, não foi liberado ainda, agora vai saber quando é que vai vir. Infelizmente, se vier, vai vir limitar, você pode só comprar 10 ou 20, e basicamente, tipo, o preço vai ser bem alto, com uma facilidade menor. Infelizmente, esse sistema de emulsão desse jogo é triste. Então, acredito eu que esse Coringa, pode ser que seja o... Eu vou mostrar a foto pra vocês na tela, de como ele é, com o capuz. Ou pode ser que seja só o capuz que tira e aparece aí, mas acho que não, deve ser o Coringa mesmo do Injustice 1, Coringa é capuz vermelho, tá certo? Então, eu acredito que esse personagem vai ser do time do Injustice 1. Outra coisa que a gente provavelmente já deve estar... A atualização já deve estar chegando aí, né? Tipo, tem agora a Torre do Feiticeiro, tá aí faltando acho que 6 dias pra acabar. Então, provavelmente já deve estar chegando aí. Outra coisa que a gente pode já saber, né? A gente já pode descobrir que vai ter mesmo, vai ser Torre Nova, né? Porque Torre é a forma da... Ganhar uma grana, né? Com equipamento, essas coisas. Então, provavelmente se vier um personagem novo, vai vir Torre Nova, correto? Muito difícil de não trazer ele Torre, até porque é a única coisa que tá mais dando dinheiro pra eles nesse negócio. E Brutality, né? Geralmente é 2. Eu chuto que provavelmente vão dar uma Brutality pra Sindel, porque eles estão trazendo carta nova agora e depois estão dando Brutality. Trouxeram aí o Nightwolf ano passado de outubro e recentemente agora, em março, né? Ele recebeu o Brutality dele aí na Torre do Vento Sestral. Então, provavelmente eles vão continuar com isso aí. Eu chuto que um dos Brutality vai ser da Sindel, não sei, né? Mas enfim. E provavelmente a Torre, né? Vem aí, a nova Torre, que você vai ganhar o full game, né? Geralmente agora é assim, tá seguindo esse padrão. O personagem vem, ele fica em pacote pago. E depois, na próxima atualização, ele vem como um dos prêmios da Torre, né? A Sindel aí, ela tava como o prêmio da Torre do Vento, né? A chance era tipo 5%, é muito baixo até. E provavelmente na próxima agora deve ser uma Torre que vai dar Brutality e você vai ter a chance de conseguir aí coletar o full game. Se a Sindel é 5%, provavelmente o full game vai ser 1%. Enfim. Bom, essa é a primeira coisa aí, tá certo? Então, esse Coringa aí, o Coringa Capu Vermelho, tá confirmado. Não sabemos se vai ser ainda Injustice ou vai ser... Provavelmente não vai ser MK11, porque essa skin não é da MK11. Essa skin é do Injustice God Among Us, que é de console, tá certo? E foi lançado em 2013. Então, é uma skin bem velha aí. Resta saber se eles vão usar os movimentos, se eles vão portar os movimentos do Injustice 1. Eu acho que sim, tá certo? E resta saber se ele vai ter feito o Blow, se eles vão pegar do 11, eu não sei exatamente. Então, primeiro personagem aí, tá certo? Espero que eles lancem logo aí, gameplay ou lancem mais coisas, né? Espero que não seja só isso. Até porque se for, vai ser só a mesma coisa, né? Vai ser um personagem novo, vai ser preso o pacote pago, todo mundo sabe disso. Mais uma Torre aí com dois meses aí. E é só isso aí. Nada de pacote de arma do personagem novo. Eu espero muito que eles... Que eu acho muito difícil eles trazerem o pacote de arma do Rain clássico, do Deus do Fogo que não tem. Da Cassie Cup que não tem. Da Tempiramante que não tem. O Baraka também agora não tem. Provavelmente ele vai dropar na Torre, né? Como chance, mas são tipo, sei lá, quantos outros tem no jogo? Sessenta, por aí. Então, tipo, acho que se dividir entre todos vai dar tipo menos de um por cento. Então, é muito pouco. Enfim. O que você achou desse Coringa aí, galera? Deixa nos comentários aí, beleza? Qualquer novidade aí sobre atualização, se eles soltaram alguma coisa, um trailer, uma imagem, eu faço um vídeo pra gente dar uma analisada. Por enquanto, só temos isso aqui. Tá certo? De confirmado. Pode ser que venha no Sub-Zero também. Até porque, como eu falei, eles postaram lá a foto do celebrador do aniversário. Sub-Zero está lá no finalzinho no quadro. Então, pode ser que venha dois personagens com o nome em Jesse 2 ou em Jesse. Ou provavelmente todos vão ser do mesmo time. Enfim, a gente só vai saber mesmo quando eles anunciarem e quando atualizar a gente conferir a novidade. Provavelmente a atualização não deve estar muito longe. Acho que depois dessa torre aí que já vai acabar de 21, né? Já deve chegar aí e soltar as novidades. Tá certo? Então é isso. Abração. Vê-se no próximo vídeo. Fui! Vê-se no próximo vídeo.